Fica!! 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 É isso ó, se der uma água tem aqui, pode ficar à vontade, certo? Pelo jeitão, primeira round da noite, só quero que todo mundo que seja presente na pasta levanta a mão pra cima, certo? Pode soltar o lado. É o que é? É o que pai? NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! Aê, levanta a mão todo mundo por gentileza Joga a mão pra cima e vem Joga a mão pra cima e vem Me demora, eu sou você desenrola Vem pro clã ou vai morrer Vai morrer ou vai gostar Para de reclamar, o que começa a acontecer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vem, vem, batalha no caralho Tá na roça, caralho Boa noite pra geral, certo família? 3, 2, 1 Já tô tudo na ansioso Eu não sou medroso, não sou esperoso Pois eu dei vaga E o momento que a batalha começa É o que sobe e dá a tapa Eu gostei da sua disposição Sinceramente você descancara E só lembrar que falta é a raridade Que tem sua idade, eu já botava as cara Então aqui, tem que aprender, tem que ensinar Isso é o que? E eu sei que eu tenho muita visão pra passar E não espero nada de você Então agora você vai tombar Sabe que eu chego na minha jornada Tanto eu falei que eu passo a visão Que você bota a juju pra deixar ela tampada Calma, que aqui é 30 segundos 20 vai pausar quando for sua vez Infelizmente você pode já se tentar Mas hoje vai ter esse efeito de freguês Tá ligado e eu tenho levada Ele é tão... Nuh, 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 nuh Pelo visto só 30 segundos não vale de nada Então agora você perdeu? Tá ligado quando que eu te bato? Essa é a calamidade Hoje você perdeu com alguma fortidade Sabe o que que acontece? É que eu te bato agora você se esqueceu O que eu fiz no tempo você não fez do seu Sabe o porquê? É porque agora você já sabe que você tá maluco O que eu faço hoje como criança você não faz como adulto Ou seja, o seu corre não tá valendo de nada Não importa o deboche Você já fica de canto aqui na parada Só que desse jeito você sabe como que você foi um bosta Você mandou uma merda de ataque E eu mandei uma exemplo e resposta Muito barulho pro primeiro Daquele jeito é certo minha família De quem começou pra quem terminou Barulho pra quem gostou das rimas de Jorgin Computado, diferentemente Barulho pra quem gostou das rimas de Ryu Já volta aí, certo? Jurados em 3, 2, 1 É isso, Jorgin 1 a 0 na Rosa Mas vamos gerar, avisar o Ryu Que nada está aprendido Então tudo que vai Eu disse tudo que vai Eu quero levantar a mão de vocês lá em cima, certo? Geral vem, geral vem Talvez vem, talvez vem Assim ó, assim ó Vem mudar a camisa com o meu Estampado na meio de Tânia no Belgrac de Jorgin Bate cara no trem É a mesma caneta que faz poesia A mesma caneta que assina o chefe Bate cara no trem É o que? Bate cara no trem Vem, vem, vem Até ele caralho Ela rouba caralho Pão, 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 pão Aê, vem na ponta de satisfação Babsa Hoje você vai perder o seu tempo Você nem exemplo agora no RAP Sabe por quê? Hoje você vai tombar E agora eu não esclareço pra você Sabe por quê? Porque eu não tô te devendo esclareção nenhuma Só que agora você vai perder Agora se acostuma eu posso até ter errado a pronúncia Só que o meu entendimento Ele tá certo, ele tá correto Você sabe que o papo é direto Mas agora ele é certo em você Só que agora cê não é complexo Tá vendo como que eu já te ganhei? Você já tá ficando até sério Eu não entendi qual que foi o deboche no rock passado Mas agora você já vai perder pro seu aliado Sabe por quê? Onde você vai perder? E agora acabou a sua sorte, poluco da Zona Leste Porque agora é tropa Zona Norte Aí, aí vem geral E agora eu vou ter que explicar O porquê que eu te deixo é matar Mas salve Zona Norte, salve Zona Leste Eu respeito todas as zonas Então a pessoa vai ter que apanhar Vai ter que aprender, esse é o tempo Ele falou que eu fiz uma bosta de ataque No segundo round ele usou de exemplo Aí fica difícil, por isso que eu só vou te bater Ele falou que não entendo, eu sofro o meu deboche Isso daí eu pude perceber Sabe por quê que ele vai apanhar? Sinceramente esse daqui é barulho Nem todo sorriso significa deboche No leque eu só tava com orgulho Na sua idade é zica rimar Tem que entender que agora escancara Só que hoje eu te dei uma lição E depois eu vou rir da sua cara Muito barulho pra essa batalha Então começou pra quem terminou Barulho pra quem gostou das rimas do Rio Computado diferentemente Barulho pra quem gostou das rimas do Jojim Jurados em 3, 2, 1 Jojim passando para a próxima fase Ana Rosa Mas aí, muito barulho pro Rio Boaulho pro Rio